Situação registrada na rua Benjamin Flanklin, ali no Jardim Jamaica, zona oeste de Londrina. Ali, Jamaica, Pinheiros, né? A Sanepar deixou essa placa aí no meio da rua, na verdade é um cavalete, né? Para sinalizar que ali havia um buraco, uma depressão na pista, né? O problema é que já faz cinco dias que esse negócio está ali. Já faz cinco dias que isso está ali, vocês acreditam nisso? Apesar do lugar ter uma boa iluminação, os moradores relatam que diversos carros e motos batem nesse cavalete aí. E acabam jogando para a lateral, ou vai para a calçada, ou fica ali na beira da pista, e outros carros acabam passando em cima, né? Estacionamento de carro para desviar da sinalização. O medo é que uma pessoa, uma hora, um carro, uma moto, possa se envolver em um acidente mais grave. Esse trecho aí, para você recordar, é na frente daquele condomínio, onde aconteceu um acidente com um policial militar da companhia de trânsito que estava indo de motocicleta embora, quando saiu um carro da garagem do condomínio e a motocicleta atingiu violentamente o carro. Lamentavelmente, o motociclista era um policial militar que, à época, veio a óbito. Depois desse acidente fatal, foram feitas ali intervenções, né? Foi colocada uma faixa elevada por ali, mas a sinalização já está fraca de novo. Reparem ali, os moradores que mandaram para a gente, no nosso WhatsApp, estão preocupados e pedem alguma providência. Olha ali, ali a placa já era, ali a placa, aquele é um cavalete, né? Ali o cavalete já era, o carro passou, bateu no cavalete e o cavalete já não estava mais naquele lugar. Se você também tem uma bronca para mandar para a gente, durante o programa, dá tempo de a gente colocar, viu? 3-3-15-13-13.